O que é isso? Existe, todos te admiram, não tem do que reclamar Seu corpo é bem dividido, tudo certo em seu lugar Faço um tremendo olhar, é sensual e atraente Como o ré quebra seu corpo, parece a dança do vento Ela é linda, bonita, um verdadeiro avião Por todo canto que passa, chama logo a atenção Seu charme é irresistível, seu poder de sedução Essa gata com certeza é feiticeira do verão Ela é linda, bonita, um verdadeiro avião Por todo canto que passa, chama logo a atenção Seu charme é irresistível, seu poder de sedução Essa gata com certeza é feiticeira do verão Meu corpo de modelo, na exibição A cor da pele imorina dela me chama a atenção Sinto uma forte atração, sei que não vou resistir O feitiço dessa gata com certeza eu vou cair Ela tem um forte dom, sabe seduzir Valoriza o seu corpo quando vai se produzir Só gosta de roupas curta, do tipo bem coladinha Que devolam o mel aos vocês que a deixam empinadinha Seus cabelos são curtos, todo repicado No tipo que eu gosto, muito bem enfeitado Usa pissem no umbigo e pulseira nos braços Admiro seu estilo, nessa mina eu me amar Ela é linda, bonita, um verdadeiro avião Por todo canto que passa, chama logo a atenção Seu charme é irresistível, seu poder de sedução Essa gata com certeza é feiticeira do verão Ela é linda, bonita, um verdadeiro avião Por todo canto que passa, chama logo a atenção Seu charme é irresistível, seu poder de sedução Essa gata com certeza é feiticeira do verão Quando ela entra na busca e se prepara pra dançar Toda galera agita, jogando as mãos pro ar Ela gosta de dançar, gosta de aparecer Quero ver como remete quando eu estiver com você E aproximo devagar, sem ela nem perceber Lhe convido pra dançar, ela aceita pra valer Enquanto nós dois dançamos, pergunto o que quer fazer Ela diz, quero curtir essa noite com você O DJ logo anuncia que a festa vai acabar Mas como eu estou de carro, achamos pra passear No passeio a gente para de frente a um hotel E aí, vamos entrar? Já é lua de mel Ela é linda, bonita, um verdadeiro avião Por todo canto que passa, chama logo a atenção Seu charme é irresistível, seu poder de sedução Essa gata com certeza é feiticeira do verão Ela é linda, bonita, um verdadeiro avião Por todo canto que passa, chama logo a atenção Seu charme é irresistível, seu poder de sedução Essa gata com certeza é feiticeira do verão E aí, Félix, como é que tá a minha? E aí, tá tudo legal, por aqui tudo em ordem A mano é firmeza, hein? É maior firmeza mesmo A feiticeira do verão, tá ligado? É maior lua de sol, tentação É, essa é pra consumir, então MC Félix no Brasil A feiticeira do verão A feiticeira do verão